Se as maravilhas quiserem explorar, voos fantásticos te fazem voar. Quando seu foguete você encontrar, nada vai te fazer parar. O Onze se divide em dez e um pra voar e decolam direto pra algum lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E com mais um é... Planeta Onze! Um mais dez chegou pra brincar e com os alienígenas vai voar. A aventura vai continuar, com os outros indo bem atrás. A Doze agora quer voar, então vão a dez e o Dois sem olhar pra trás. Dez planetas! E com mais um Dois é o... Planeta Doze! A Dois mais a Dez resolve explorar, uma praia bonita pra relaxar. Ai... Treze! Agora é a sua vez! Vai decolar a Dez mais a Três! Dez planetas! E mais um Dois Três é o... Planeta Treze! Dez mais três no desfiladeiro. Será que vai sair de lá inteiro? Treze! Hã? Treze! Ei! O Dez mais o Quatro é bem radical, então ele parte pra um lugar legal! Dez planetas! E mais um Dois Três Quatro é o... Planeta Quatorze! O Dez mais o Quatro é só felicidade, enquanto manobra sem nenhuma gravidade... Radical! Silêncio! O Dez mais o Quatro vai agora! O foguete decola sem mais demora! Dez planetas! E mais um Dois Três Quatro Cinco é o... Planeta Quinze! A Cinco Mais Dez é só risada, enquanto ela sobe as escadas! E a Dezesseis segue a missão! Dez mais seis em posição! Dez planetas! E mais um Dois Três Quatro Cinco Seis é... Planeta Dezesseis! O Dezesseis foi disparado, onde tudo que existe é só quadrado! Quadrado! O Dezessete quer fazer a arte, então Dez mais sete vão fazer sua parte! Uou! Dez planetas! E mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete e... Planeta Dezessete! Sete mais dez pintando o que sente Dezessete lindos só expoentes! E mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete e Oito é o... Planeta Dezoito! O Oito Mais Dez Numa Corrida Espacial é uma trilha sem fim no espaço sideral! E agora é a segunda aí! Uhul! A Dezenove tem planos pra realizar, então a Dez mais um Nove já vão decolar! Dez planetas! E mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete e Oito Nove é o... Planeta Dezenove! Nove mais dez agora vai se divertir com essas formas doidas que ela tem pra exibir! Uou! Uh! Uhul! E agora é o vinte! Pra fechar, Dez mais dez vão decolar! Uhul! 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 Dez planetas! E mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez é... Planeta Vinte! Dez mais dez também é dez vezes dois, que dançam agora e não deixam pra depois! Uhul! Dez novos mundos! Qual será o seguinte? É hora de dar tchau para o Planeta Vinte! Agora que já viu, volte sempre que puder! Na Lua, no Sol, no planeta que quiser! Quando o seu foguete você encontrar... Aí está uma coisa que não se vê todo dia... Um alienígena... Uhul! 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 Sobe! Sobe! Uhul! Uou! É lá que você vive? Sobe! 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 Não se preocupe, cadete espacial! Eu levo você pra casa! Uhul! Segure firme! Dez! Nove! Oito! Uhul! Eu acho que está... construindo uma torre! Hum! Sobe! Hum... Acho que precisará de mais blocos pra ir! Uhul! Para! Isso faz cosquinha! Uhul! 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 Oh! Vamos construir uma torre! Minha vez! Eu vou ajudar vocês! Uhul! 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 Olá! Eu posso brincar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Agora com mais blocos vai ser a minha vez! Uhul! 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 Uuu! Uhul! Uhul! Esse momento poderia ser pra sempre Olha lá em cima, algo vai surgir Os aliens também estão a construir Podemos nos encontrar no meio De volta ao trabalho, pessoal Espaço? Aí vamos nós! Alarme falso Peça não! Socorro! Alguém disse socorro? Superactual Resgate! Superactual Construir! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Construir! Vem, Superactual! Estamos quase lá! Cuidado! Você sobe, a gente desce Adeus, canete espacial Muito bem, pessoal Uma missão bem sucedida Bom, quase bem sucedida Ajudamos um amigo Ir para o espaço sideral Agora a nossa torre mais parece um carnaval É, isso é sorte Agora nós podemos construir outra coisa Um foguete! Um arco-íris! Dez! 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 Chamando os heróis conteros Aqui é a mesa de multiplicar por dez Preparem-se, foguetes Venham mais rápido que puderem Três! Vinte! Trinta! Quarenta! Cinquenta! Seisenta! Seisenta! Oitenta! Noventa! E os cem! Heróis com zeros! Um vezes dez é dez Dois vezes dez é vinte Três vezes dez é trinta Quatro vezes dez, quarenta Heróis com zeros Heróis com zeros Cinco vezes dez, cinquenta Dez vezes dez, sessenta Sete vezes dez, setenta Oito vezes dez, oitenta Heróis com zeros Heróis com zeros Nove vezes dez, noventa Dez vezes dez é cem Heróis com zeros Heróis com zeros Heróis com zeros Dez é a nossa líder Ela vai nos guiar Foguete ao resgate O vinte tem habilidades E bota pra quebrar Tango interterritorial Heróis com zero Os seus zeros são demais Um dez, dois, dez E nada mais Heróis com zeros A trinta é malabarista Até com os asteroides O melhor show do espaço O quarenta é retangular E um pet pra cuidar Os seus zeros são demais Três, dez, quatro, dez E nada mais Heróis com zeros A cinquenta é superstar E sempre a tocar Supersônico inter-estelar A setenta gosta de jogar E vai ter turnar Game over galáctico Cinco, dez, seis, dez Heróis com zeros O setenta é bem sortudo Bora decolar Arco-íris espacial O oitenta é muito forte É o super-octo Super-octodino Super-octo-robô Super-octo-aramba Os seus zeros são demais Sete, dez Oito, dez E nada mais Heróis com zeros O noventa tem seus truques E vai te salvar Que agora vem a ser Só pra impressionar Herói com dois zeros Nove, dez Dez, dez Heróis com zeros Número seis Noventa Oitenta Sessenta Sessenta Cinquenta Quarenta Trinta Vinte Dez Você sabe contar até dez Eu sou a mesa de multiplicar Só um zero acrescentar Pro seu herói se revelar Um vezes dez é dez Dois vezes dez é vinte Três vezes dez é trinta Quatro vezes dez, quarenta Heróis com zeros Heróis com zeros Cinco vezes dez, cinquenta Três vezes dez, secessenta Sessenta Sete vezes dez, setenta Oito vezes dez, oitenta Heróis com zeros Heróis com zeros Nove vezes dez, noventa Dez vezes dez, dez Heróis com zeros Heróis com zeros Heróis com zeros Uma, uma lua maravilhosa Um dia eu ainda vou para o espaço Você nunca vai chegar à lua desse jeito É só contar do dez ao um Prontos? Dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Retomar! Hã? Número dez? Aqui estou! E os meus amigos chamarem o voo! Dez é igual a... Nove! Mais um! Um pequeno passo para um número E um salto gigante para os number blocks Na lua estamos, nove! E um? E aqui na lua? Explorar nós vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Nove alienígenas! E mais um é dez! Nove! Mais um é igual a... Dez! Sou a dez e aqui estou! Mais dois amigos chamar o voo! Dez é igual a... Oito! Mais dois! Na lua estamos! Oito! E dois! E como nós chegamos... Deixa para depois! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito alienígenas! Todos indo para casa! Ah, não! Para esses dois não tem lugar! Não temam! Super Octo está aqui! Super Octo construir! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Construir! Dois discos voadores! Muito bem! Ah! Ah, volta aqui! Não está voando! Uau! Oito! Mais dois é igual a... Dez! Aqui estou! Eu sou a dez! E os meus amigos são nota dez! Dez é igual a... Sete e mais três! Estamos na lua! Sete e três! É muita sorte! Conhecer vocês! Uhul! Olha só! Aí tem um botão de ligar! Que sorte a nossa! Preparar... Juntos... DECOLAR! Oi! Está muito pesado! Ah! Ah! Sete e mais três é igual a... É igual a... Dez! Olha o dez de novo aí! E mais dois amigos estão vindo aqui! Dez é igual a... Dez é igual a... Seis! Mais quatro! Seis e quatro na lua estamos! Brincar de um jogo agora vamos! Começando o jogo! Lance os dados e... Lance os dados e... Uau! Isso foi tão legal! Ainda está muito pesado! Uau! Mais quatro é igual a... Mais quatro é igual a... Dez! Rápido! Antes da visita terminar! Mais dois amigos eu vou chamar! Dez é igual a... Cinco mais cinco! Aqui na lua... Cinco e cinco! Muito bem! É como eu me sinto! Vamos ajudá-los! Toca aqui! Vamos! Cinco mais cinco é igual a... Dez! Os number blocks de um a dez! Pra essa viagem dou uma nota... Dez! Ui! Quantos dois? São dois além da conta, amigo! Vamos descobrir com um jogo chamado... Quantos dois? Um, dois, três, quatro, cinco... Alvos avistados! Dividir em dois! Ei! O que está acontecendo? Vamos descobrir quantos dois têm em um seis! Um... Ei! Dois! Para com isso! E três! Existem três dois em um seis! Uou! Feliz segunda danadinha, pessoal! Ou melhor dizendo... Doisadinha! Alva avistado! Não tenha medo, 14! Eu já lidei com os dois danadinhos antes! Super Octo, proteger! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oh! Um... Ei! Dois... Ei! Três... Ei! Quatro! Ei! Existem quatro dois em um oito! Você está na liderança, amigo! Mas não por muito tempo! Uhul! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Oh! Legal! Existem sete dois em um quatorze! Supera isso! Uhul! 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 Com licença, eu preciso de uma mãozinha! Ah, preciso pintar! Dezessete é maior do que quatorze! Isso deve me colocar de volta na liderança! Uhul! Ei! Sinal de alerta! Sinal de alerta! Existem oito dois em um dezessete! E um sobrando! Alerta! Um! Não! Mas que inspirador! Eu preciso continuar pintando! Uhul! 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 Onde está o botão de reiniciar? Ahá! Uhul! 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 Redefinição de fator! Dividir em cinco! Uhul! Uhul! Você não pode me pegar! Uhul! Uhul! Eu dividi a dez em dois cincos! Uhul! 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 Me desculpa! Eu sou nova nisso! Sinal de alerta! Sinal de alerta! Existem três cincos em um dezessete! E um dois sobrando! Alerta! Dois! Eu tô achando que agora eu entendi! O dois divide em vários dois e o cinco divide em vários cincos! Mas isso se não sobrar mais nenhum bloco! Uhul! 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 O que eu posso dizer? Tem algumas pessoas que não sabem dividir! Ha-ha! Ahul! Eu sei como parar os dois danadinhos! E eu sei quem pode pará-los! Ha! Missão aceita! Redefinição de fator! Dividir em um! Quantos zoos tem em um dois? Dois! É claro! Você vai ver! Ha-ha-ha! Uhul! 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 Não existe aviso quando você divide em um! Ha! Ora, ora! Vocês não são uns malvadinhos! Ha-ha-ha-ha! Não se preocupem! O raio de divisão desaparece com o tempo! Bom, acho que não vamos ter problemas com... Ah! Pera! Onde eles foram? Ha-ha-ha! Olhem para o céu! Onde ele foram... Espírito! 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 O que é isso?